Bem, como podem ver, estamos a ter homens de lá atrás, estão abrindo o mato, para podermos ver se saímos daqui. A situação, como podem ver, é bastante complicada. A Mazda aqui do meu lado está a espera, para ver se conseguimos sair. Temos um caminhão lá no meio e está muito, 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 muito complicado.